Oi pessoal, tudo bem? Surpresa! Tô com você agora aqui nesta quinta-feira às 10 da manhã porque a partir de agora, a partir de hoje, a gente vai começar a lançar vídeo aqui no canal duas vezes por semana às quartas e quintas, às 10 da manhã, porque eu quero estar mais um dia com você e acho realmente que o mundo tá precisando de um pouquinho de mensagem e a mensagem de hoje para inaugurar o nosso canal é um dos meus temas preferidos, que é a paz Oi amigos, tudo bem? Vamos começar! Tá? Se você ainda não é assinante do nosso canal, acione aqui o sininho de notificação e torne-se um assinante e você vai ser notificado cada vez que a gente lançar um vídeo novo e agora, todas as quartas e quintas, às 10 da manhã não esqueça também de dar um gostei, um like aqui no vídeo também assim o YouTube entende que esse é o tipo de vídeo que você gosta e deixa ele sempre rolando aí na sua linha do tempo você vai ter esse e outros mais do mesmo estilo Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a paz? Uma pergunta que começou a vir na minha cabeça é assim, né? Se eu sou uma pessoa pacífica e boa e você é uma pessoa pacífica e boa e os seus amigos são pessoas boas e pacíficas porque é que a gente tem tanto conflito no mundo? Não é? Porque é das guerras porque conflitos de relacionamento, mesmo dentro da tua casa Por que tudo isso? Se a minha natureza é pacífica e amorosa Bom, a resposta é porque existe dentro de você um elemento que deseja a guerra sempre Esse elemento é o ego esse do qual a gente vem falando várias vezes aqui no canal O ego é o personagem que você vive que não é você Quem você é? Você é um ser espiritual, eterno e perfeito vivendo uma experiência terrena É como um ator que veste um personagem e participa de todo um enredo de uma novela Só que o que acontece? A gente, ao longo da vida, né? Depois que vem aqui pra terra e encarna esse personagem a gente se confunde com ele e pensa que é ele e dá tanto poder pra ele tanto que ele fala assim Eu não posso morrer O ator não pode perceber que eu sou perecível e que é ele, na verdade, que manda nessa casa aqui neste templo Ele não pode perceber isso e ninguém mais pode Então, eu vou me defender e eu vou fazer o possível pra me manter vivo, forte e poderoso E essas são todas as vozes na sua cabeça que eu falei um pouquinho aí no vídeo anterior Então, o que acontece com esse cara, né? Com esse personagem Ele se defende o tempo todo Então, presta atenção pra ver numa simples conversa com uma pessoa com uma amiga, com um amigo com alguém da tua família que, às vezes, a pessoa fala alguma coisa e você interpreta aquilo que a pessoa falou e se defende e fala Não, 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 peraí Não é assim Eu não sou assim Eu não fiz isso E começa Interrompe a pessoa e começa a se defender de algum motivo qualquer que, muitas vezes, é imaginário até Ele nem é real É apenas o que você pensou e esse ego começa a querer se defender disso Todo o conflito seja ele na sua casa seja ele uma discussão ainda que simples com uma pessoa ela se inicia com um ato de defesa do ego Esse pequeno conflito na sua casa ele é, intrinsecamente, a mesma coisa do que uma grande guerra entre dois países De repente, as pessoas não se entendem mais e nesse jogo de interesses um começa a se defender outro começa a se defender e daí a gente tem milhares de pessoas morrendo porque assim se iniciam as guerras Então, o início de um conflito seja ele pequeno assim ou enorme é num ato de defesa Eu não estou falando aqui da defesa da vida porque até mesmo as escrituras sagradas como a Torá dizem que você tem o direito de defender a sua vida No caso de alguém te atacar fisicamente você tem o direito de se defender Eu não estou falando disso Eu estou falando de uma defesa de algo que não existe que é imaginário que é a defesa de conceitos Então, alguém começa a dizer alguma coisa que seja a respeito de você ou a respeito de uma opinião que a pessoa tenha sobre qualquer assunto uma opinião política uma opinião religiosa uma opinião esportiva uma opinião sobre comportamento humano e você, ego, personagem se coloca na frente e vai defender o seu ponto de vista ou vai se defender Bom, aí você vai me perguntar mas Kátia, se eu não me defendo é para fazer o que? É para não conversar mais com a pessoa? Não, você pode ouvir em primeiro lugar deixa a pessoa falar A única coisa que essa pessoa está fazendo é mostrando para você quais são os pensamentos que habitam a cabeça dela E olha, gente você, só você sabe o quanto de pensamento perturbado e confuso aparece dentro da sua cabeça Você não sabe disso? Então, no outro também é assim E no outro é no outro que você ama é na sua mãe é no seu marido é na sua melhor amiga no seu namorado na sua namorada qualquer pessoa por mais que você a ame saiba que dentro da cabeça dela dentro desse campo de pensamentos dela habitam um monte de pensamentos confusos e perturbados e que um dia essa pessoa vai expressar esses pensamentos qual é o seu lugar nessa expressão dos pensamentos do outro? É o lugar de ouvinte Simplesmente mantém o seu centro respira e ouça e quando a pessoa terminar de falar seja o que for pode até ser uma reclamação a seu respeito você continua respirando e diz Entendi Eu te ouvi Obrigado por compartilhar os seus pensamentos comigo Obrigado por eu poder agora ver quais são os seus pensamentos Enfim você não tem necessidade alguma de se defender Vou dar um outro exemplo Imagine que você está andando pela rua e vem por aí uma pessoa perturbada que você nunca viu não conhece essa pessoa passa por você olha pra você e te xinga e fala uma série de coisas a seu respeito Qual é a sua atitude normal se isso acontecer? Você vai olhar pra pessoa e vai pensar coitado, né? Pode ser que esteja alcoolizado pode ser que esteja drogado pode ser que simplesmente seja perturbado mentalmente e você se afasta um pouco fica na paz que eu vou na paz e vai embora não é assim que a gente faz? Mas com as pessoas próximas nós não agimos assim a gente acredita que essa pessoa próxima não sofre do mesmo nível de perturbação de quem está andando pela rua pois é infelizmente essa não é a verdade todos os seres humanos são portadores de uma doença todos eles essa doença se chama ego ou personalidade e o rei do ego é a mente que cria 24 horas por dia uma série de pensamentos perturbadores que um dia quando a pessoa estiver distraída vai o que? sair pra fora e pode ser que seja em sua direção então portanto como é que a gente mantém a paz? o primeiro passo é você não precisa se defender diga pra si mesmo todos os dias eu não preciso me defender eu não preciso me defender não tem ninguém me atacando não existe nada acontecendo palpavelmente realmente é só imaginário eu não preciso me defender se a pessoa disser alguma coisa eu posso olhar e dizer puxa talvez essa pessoa esteja perturbada e eu respondo muito obrigado por compartilhar comigo os seus pensamentos ok tá tudo bem não está acontecendo nada ok está tudo bem eu entendi e se a pessoa continuar você pode dizer sinto muito se de alguma maneira te ofendi sinto muito está tudo bem ok eu te eu te entendo eu te ouço sem defesa eu vou te deixar aqui um desafio apenas por três dias pratique isso eu não vou me defender hoje seja lá o que for que me disserem eu vou dizer entendi muito obrigado ok tá tudo bem e depois você me diz aqui o que foi que aconteceu gostaram tudo bem então convido vocês a esse desafio de três dias e depois deixa aqui o seu comentário para mim tá bom até semana que vem lembrando agora duas vezes por semana ah tem mais uma coisa tô deixando aqui de presente para inaugurar mais um dia que a gente vai se encontrar por semana uma meditação tá aqui no descritivo do vídeo um link para uma meditação a meditação da paz interna para a gente inaugurar esse mais um dia do nosso encontro na paz tá